Deus, sei que sou apenas uma criança, mas te peço, Senhor, força e sabedoria para quando eu ficar bem grandão, ajudar minha mãe pelo esforço que ela faz para me dar um prato de comida, educação e lugar para morar. Oh meu Deus, às vezes vejo ela chorando pelos cantos e não entendo porquê, mas sinto que o Senhor me enviou para enxugar as lágrimas dela e trazer a felicidade dela e de todas as favelas. Amém. Oh mãe, aquela promessa que Deus fez pra ti, tô preparado, pronto pra cumprir, hoje compreendi a minha missão, tirar os menor do crime, mas instruindo a nação. Quem nasce um guerreiro não morre um covarde, sou filho do amor, herdeiro da maldade, se pá depois dessas é povo e entende, que o sofrimento me trouxe o talento e o poder da rima que entra na mente. A nossa vida eu sei que não tá fácil, muitos ainda são manipulados, culpa do governo que virou as costas, tirou da saúde, tirou do ensino, investiu tudo na porra da cor. O nosso governo vive de suborno, faz de nossa polícia a fábrica de monstros, mas Jesus me falou isso tão claramente, o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará seu trono para sempre. Coração ferida, alma machucada, vou buscar minha vitória e não paro por nada, com sorriso no rosto e a lágrima escorrendo, o palhaço acordou, poeta se criou e como o ave fênix está renascendo. Mãe, eu vou honrar o Samuel, a tinta da caneta do ouvido ao papel, dançou pro mundo e através da minha voz, e aqueles que não chegamos até eles, que Deus só saiu e chegaram até nós. Mãe, eu vou honrar o Samuel. 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 Então, eu vou honrar o Samuel. Sou filho do amor, herdeiro da maldade Se pá depois dessas é povo e entende E o sofrimento me trouxe o talento e o poder da rima que entra na mente A nossa vida eu sei que não tá fácil Muitos ainda são manipulados Culpa do governo que virou as costas Tirou da saúde, tirou do ensino, investiu tudo na porra da copa Nosso governo vive de suborno, faz de nossa polícia fábrica de monstros Mas Jesus me falou isso tão claramente O rei que julga os pobres com fama é verdade, firmará seu trono para sempre Coração ferida, alma machucada Vou buscar minha vitória e não paro por nada Com sorriso no rosto e a lágrima escorrendo O palhaço acordou, poeta se criou e como o ave fênix está renascendo Mãe, eu vou honrar Mãe Samuel, a tinta da caneta do ouvido ao papel Lançou pro mundo e através da minha voz E aqueles que não chegamos até eles, que Deus só saia e eles chegaram até nós Mãe Samuel, a tinta da caneta do ouvido ao papel Mesmo chorando eu sei que a vitória é certa Mãe Samuel, a tinta da caneta do ouvido ao papel Mãe Samuel, a tinta da caneta do ouvido ao papel Mãe Samuel, a tinta da caneta do ouvido ao papel